Aparam a pele, atacaram a pedra, lhe descem o cinto E é nos dedos que tu leva E é nos dedos que tu leva Ah, 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 ah Não entre, dá falta comigo Se ficar ele te move, o que ele te pega Não entre, dá falta comigo Se ficar ele te move, o que ele te pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pagou pra ver, assustou pra perder Tente pagar que você Ele vai me tirar Pega, 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 pega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL